Os homens mais bem-sucedidos que você atendeu, na sua grande maioria, continuam estudando. Sempre. Aprendendo. Não necessariamente conteúdo acadêmico, mas gestão, internet, o mundo da internet, aplicativos. Um livro, um artigo. Continuam, cara. Grande maioria é absurdamente metódico. Metódico, assim. Mas metódico no nível da agenda não sair certo, a pessoa começa a ter ansiedade. Eu sou insuportavelmente metódico. Tanto bem, cara. Por enquanto tem todos. Existem alguns padrões comportamentais e de hábitos que você consegue meio que colocar que faz parte da maioria dos homens de sucesso na linha de negócios? Sim, sim, tem. Por exemplo, normalmente eles... Só pra contextualizar a galera que não me conhece, eu sou psicólogo, faço doutorado em neurociências, sou mestre em neurociências. Tem uma clínica com 35 psicoterapeutas, 1.200 pacientes ativos, onde a gente trabalha com psicologia baseada em evidência, que é uma estrutura de decisão clínica pautada no conhecimento científico. E a gente trabalha forte com neurociência, com um estudo de neurociência. E o que a gente vê hoje, pra você ter noção, Renato, na clínica a gente faz um levantamento interno da demanda do porquê as pessoas procuram. São 1.200 pacientes ativos. Pensa quantos já passaram. Então é uma base de dados muito forte. Se você tem 1.200 pacientes ativos, no mínimo 15.000 pessoas já passaram pela sua clínica. Isso, isso. E aí só imagina assim, desse número de pessoas que já passou lá, hoje já 30% procuram sem diagnóstico algum. São pessoas que não têm um diagnóstico, não estão em sofrimento psicológico grave. São pessoas que procuram porque querem melhorar a sua vida. Ah, o cara vai mudar de cidade, não sabe se a família vai junto, se não vai. Não é um sofrimento que caracteriza ele num quadro de transtorno mental, descrito nos manuais. Mas é um cara que resolveu alguma coisa. Ele tem algum problema dele ali. Muitos empresários. E isso acaba fazendo com que a gente crie, observe de uma forma bastante anedótica. Não é um estudo controlado, mas a gente permite uma observação empírica ali. Um certo padrão entre aquela galera de alto calibre do ponto de vista financeiro. E a gente identifica algumas coisas, trocando ideias assim entre os profissionais. Por exemplo, é comum, inclusive a gente criou um mini manual para os terapeutas para quando eles forem atender grandes empresários. Que legal. Porque a gente entende que o cara não tem tempo, que o cara vai encaixar a terapia no carro. E aí às vezes o terapeuta é meio, ah, não é acostumado com isso, não, não atendo no carro, só atendo se você estiver em casa. Não vou fazer uma call com você com o seu motorista perto. Cara, o cara não tem tempo nem para fazer xixi, tem que tentar se encaixando ali do jeito que dá. Cara, se eu te falar aqui hoje, você sabe que horas foi a minha primeira refeição, Júlio? Hoje? Foi às quase 13 horas da tarde. Você estava em jejum até as 13? Não deu tempo. É isso, cara. Como é que tu vai encaixar na terapia? A primeira coisa que tu vai desmarcar vai ser a psicoterapia, num dia como hoje. Certeza. É a primeira. Do teu índice... Primeira coisa que tu vai tirar fora. Eu ia tirar fora. Exato. Então, a gente tenta ensinar os terapeutas que entram na clínica a já entender que um cara desses, uma mulher, um cara desses pode chegar e tu tem que ter um nível de jogo de cintura diferente, porque devido a minha exposição e tal, muita gente procura incluindo pessoas. A gente tem vários valores de sessão lá e tem pessoas que procuram por conta disso, né? Pelo network e tal. Mas voltando a sua pergunta, padrão, todos aprendem, sempre estão aprendendo. Não existe hoje um cara que, uma mulher, um cara que eu tenha atendido ou que tenha conhecimento que passou pela clínica, assim, nas reuniões que a gente sabe que teve um atendimento com alguém que é bem sucedido e parou de aprender. Eles têm um comportamento de busca por conhecimento que não para. Então, ponto número um. Ponto número um. Os caras, vamos dizer assim, os homens mais bem sucedidos que você atendeu, na sua grande maioria, continuam estudando. Sempre. Aprendendo. Não necessariamente conteúdo acadêmico, mas de gestão, internet, o boom da internet, aplicativos. Um livro, um artigo. Continuam, cara. Continuam. Segundo, todos, ou melhor, grande maioria, esse dado, conhecimento, eu diria que todos mesmo. Esse segundo, grande maioria, isso aqui é uma evidência anedótica, tá, pessoal? Não é uma evidência científica, é baseada na nossa observação. A grande maioria treina. Jiu-jitsu, cara, é impressionante. Jiu-jitsu é uma inundação entre gestores, velho. É uma epidemia. Interessante. A maioria dos meus amigos fazem jiu-jitsu, Júlio. Os empresários? Empresários. A maioria dos meus amigos, os empresários fazem jiu-jitsu. Eles falam que é uma forma de liberar o estresse e deixa eles um pouco mais concentrados. Porque é um jogo, né? Estratégico. É um xadrez, cara. É um jogo de xadrez aquilo lá. É um xadrez com corpo. Grande parte treina e muitos jiu-jitsu. A gente pegou esse padrão. Jiu-jitsu e corrida. Jiu-jitsu, corrida. Muitos triatlon, cara. Muitos triatlon. A maioria dos meus amigos não fazem musculação. Até fazem. Três vezes por semana no condomínio, no prédio, lá embaixo. Mas pra fortalecer. Pra fortalecer. Mas o que eles gostam? Gil e corrida. E boxe, não? Não, boxe a gente não vê no padrão. Fica bem concentrado, né? Gil, corrida, triatlon. Muitos fazem triatlon. Outro fator. É, outro fator. Todos eles são mais motivados pelo medo do que pela ganância, cara. O nosso sistema motivacional, ele respeita dois itens. O sistema motivacional de um animal, um cachorro, de um ser humano, de um macaco, de um primata não humano, de um animal, de um gato. Ele funciona virtualmente falando de duas formas. Ou ele quer que você busque uma recompensa. Então, você tem motivação pra buscar uma recompensa. Eu quero tomar uma água porque eu tô com sede, é recompensador. Eu quero comer. Ver se deixa você com fome. Se você não atravessa São Paulo a pé pra buscar uma comida, se não tem onde comer. Então, buscar uma recompensa e fugir de um perigo. Nosso sistema motivacional se ativa pra fugir. Me conhece. Eu, por exemplo, eu sou motivado pelo medo. Não pela ganância, pelo dinheiro. Eu sou motivado, por exemplo, se eu me sentir de alguma forma, qualquer coisa do trabalho. Se eu me sentir ameaçado, aí lascou. Mas é isso aí. E aí muitos deles, por exemplo... Se alguém ameaçar uma posição minha dentro do trabalho. Ou se alguém ameaçar uma situação disso. Ou se eu me sentir ali ameaçado por mim mesmo. Do tipo, eu acho que isso aqui tá indo ruim. Ih, lascou, cara. Então, é isso. É isso que eu quis dizer. É obsessão. Vira obsessão pra mim. É isso que eu quis dizer. Eles são obcecados pelo medo de perder. Medo de perder. O risco da perda. É, eu preciso estruturar bem o meu dinheiro. Eu preciso saber onde é que eu vou investir. Nas tomadas de decisões com mais risco. O risco é sempre... A decisão de mais risco é sempre relacionada a uma fatia do patrimônio. Eles não tomam decisão de risco jogando o all-in. Nunca. Tem ali 5% que é a parte do risco. O resto eu sou muito conservador. Exato. Então, isso também é comum neles. Nossa, eu sou a parte ao contrário dele. Eu dou o all-in. Vamos viajar já agora. Eu sou mais conservador também. Com certeza. Ah, eu sei lá. Tanto bem, cara. Por enquanto, tem todos. Exato. Por enquanto, eu todos. Estuda. Se mantém informado. Exatamente. Treina. Só falta levar ele pro jiu-jitsu. Treina. Eu sou motivado pelo medo. Você é motivado pelo medo. Vou explicar só pras pessoas o conceito medo, tá? O medo é o risco. Principalmente o risco. Se eu sentir que eu estou com algum grau de risco, aquilo me acelera violentamente, cara. É, é isso aí. Me acelera violentamente. E motiva ou não? Motiva. Motiva pra resolver, pra sair daquela situação. O Renato sempre está mais motivado. O terceiro, o quarto ou quinto item, já não lembro qual que a gente está. Grande maioria é absurdamente metódico, cara. Metódico, assim. Mas metódico no nível da agenda não sair certo, a pessoa começa a ter ansiedade. Eu sou insuportavelmente metódico. Com as minhas... Por exemplo, muito interessante, Wesley. Antes de você entrar aqui, eu saí daquela porta, eu virei pra ele e falei assim... Cara, eu estou me sentindo o cara mais poderoso e feliz do mundo. Por quê? Porque eu tinha um monte de compromissos hoje e eu consegui cumprir todos. Legal. Todos. E nos horários certinho. Mas eu estava com um gap de tempo assim de coisa de 10 minutos. E deu certo. E um embola lá no início. Ah, cara. E meu humor já ia estar aqui. Eu ia estar cuspindo fogo. É isso aí. Exatamente isso. Então, são metódicos. Missão cumprida. Não, não acabou o dia ainda não. É, não. Mas agora não tem mais. Agora está tranquilo. Tem card hoje. Tem card hoje. O que mais, cara? Uma vez que eu tinha feito uma lista aí, velho. Eu tentei padronizar. Cara, mas só esses pontos são muito interessantes. Não, mas tinha mais, cara. Tinha mais. Eu fiz uma vez uma lista sobre isso. Eu quis meio que... Eu deixei salvo. Está lá em casa. Em algum arquivo meu lá, eu guardei isso. Eu quis caracterizar uma pessoa que eu... É que, cara... Essas pessoas... É um laboratório, velho. Enorme, tá ligado? Essas pessoas são pessoas que têm mania também. Como assim? Mania. Tem algum tipo de mania? O Renato já limpou quatro vezes a mesa, por exemplo. Tipo isso? E não tem nada. Ah, tem, cara. Ele já limpou quatro vezes e daqui a pouco eu vou começar a alinhar as coisas. Tem, tem, tem. Com certeza. Aí está vendo uma sombra que tem aqui? É muito louco. Eu vou colocar assim. Mas isso aí entra no metódico. Ah, é no metódico? É no metódico. Para você ser o que isso, Júlio? Eu vou botar aqui. Tem um protetor. Então aí eu vou colocar aqui. A outra vez que a gente fez um podcast, estava assim para um lado, tu pegou no meio do podcast e eu vi isso. Entendeu? Eu achava que eu era meio louco. Normal isso aqui? Não, é normal. Ufa. Uma outra coisa, cara, que acontece muito, que eu acho que vale a pena dizer aqui também, até para a questão de quebra de tabu, assim. É bastante grande o número de pessoas que estão em altos cargos, homens e mulheres, com transtorno psiquiátrico diagnosticado. É comum? Aí, Renato. TDAH, TDAH. Tá tranquilo, então. TDAH, TOC. É normal ser louco, Júlio. Tá normal, velho. Você fica me reclamando que sou louco? TDAH, TOC, transtorno de humor bipolar. TOC você tem, cara. Bastante comum, cara. Desde sempre, Júlio. Lembra da loja? Renato, desde pobre, velho. Da época que ele andava a DT fedendo gasolina. Cara, ele chegava na loja todo dia, meio dia, ele ia no mesmo produto, ver se o produto estava virado. É verdade. Eu trabalhei com ele. Eu alinhava todos os rótulos, alinhava ele, enfileirava, e eu margeava ele na base da prateleira. Perfeito. Todos. Só que é o seguinte, mas eu também tenho uma coisa legal. Eu não reclamo das pessoas não fazerem. Eu vou lá e vou fazendo. Eu não chegava e falava, pô, vocês não arrumaram. Não, eu vou lá arrumando. Mas tu conseguiria... Pra mim é terapêutico. Mas tu conseguiria... Claro que é, tua ansiedade aumenta na hora que tu vê aquilo, né? É terapêutico. É. Mas tu conseguiria conviver com aquilo lá torto? Não, não. Eu ia arrumar. Não, mas tu conseguiria conviver se precisasse, assim, ficar ali na loja. Tu iria conseguir fazer uma reunião? Não ia ficar olhando praquilo? Não, não. Eu consigo. Por exemplo, a Tati, ela é muito desorganizada. Só que casamento é uma negociação. Então eu aprendi a não me importar com as desorganizações dela. Salvo se eu estiver ali, por exemplo, um pouco mais irritado. Se não, por exemplo, cara, desde que eu a conheço, ela deixa a toalha em tudo quanto é lugar. Pô, vou ficar enchendo o saco toda hora por causa disso? Então eu aprendi. Mas eu noto. Vai passar 20 anos e eu olho, a toalha tá ali. Não é uma coisa que eu ignoro. A toalha tá ali. Só que hoje eu já não... Eu pego a toalha e guardo. Ou às vezes eu consigo ter a capacidade de não guardar. De toda uma correia. Deixa a toalha aí, paciência. Eu sou a parte que evolui ele, entendeu? Tu consegue lidar. Tem que evoluir essa parte. Tem que evoluir essa parte. Tem que se expor a esses estresses pra conseguir lidar, criar repertório. Não, a questão é assim, seria disfuncional e poderia ser um indicativo de quadro psiquiátrico se você não conseguisse sair de casa sem mexer na toalha. Não, não. Tipo, eu não consigo fazer uma... Eu tô lá no escritório, eu volto embora a mexer na toalha. Não, não. Eu consigo. Tem, paciente com toque é assim. Ele não consegue viver se ele não sair de casa, voltar em casa e pegar a toalha, dobrar no guarda-roupa e aí ele volta pro escritório. Por exemplo, se eu chegasse, por exemplo, na loja ocupado, eu ia sentar, fazer minhas coisas ao todo. Ah, não. Na hora que eu tivesse um tempo, né, Júlio? Ia levantar. Aí ia lá. É um tique, é um tique. É um tique. Mas assim, cara, provavelmente isso mais te ajudou do que atrapalhou na tua vida. Aqueles documentos que tu deixou organizado e quando precisou estavam ali. Aquela pasta no computador que estava ali e você deixou organizada. Sabe uma pessoa, cara, que era absurdamente organizada. O homem mais organizado que eu conheci na minha vida? Meu Sogro. Lembram? É. Nossa, o pai da Tati era o cara mais organizado do mundo. Eu não puxei nem pro meu pai nem pro meu pai. Se chegasse pra ele e falasse assim, puta, faltou um recibo danotórico. Calma. Cara, eu não sei. Eu também luto o filho. Eu tô... Você é nesse nível também? Cara, eu sou parelho com isso daí, velho. Sério, cara? Eu acho isso muito legal. Eu sou parelho com isso daí, cara. E quando você tenta, tenta, tenta e você não consegue? Onde tá o defeito, assim? É sério, porque me incomoda muito. A pessoa acha que tenta, mas não tem, cara. De organização? Não, é assim, ó. Tá onde devagar dele. Me incomoda muito a minha falta de organização. Aí eu começo tentando e vou. Mas aí quando eu vejo, eu já falhei de novo. Porque, meu, eu tento, mas não consigo. Olha, é... Ou não tentei o suficiente. Não, não sei se não tentou o suficiente, mas pelo que ele falou, você é assim sempre, né? Sempre. Desde sempre. É, às vezes um comportamento já tá bem enraizado. Eu noto na Tati pelo seguinte. A pessoa não faz por maldade. Pra ela, aquilo não é importante. Exato, isso é isso. Por exemplo, é... E, às vezes, aquilo prejudica ela mesmo. Por exemplo, digamos que eu chego pra ela e falo assim, Tati, quando você chegar em casa, você usou seu fone? Pega o fone e coloca dentro da caixinha. Por exemplo, eu falo pra ela. Faz isso. Aí ela não faz. Aí chega um dia, esses dias ela cria o fone e ela perdeu o fone. Mas isso me incomoda, mas eu não... Não, isso prejudica ela. Só que eu percebo que o dia a dia, aquilo não machuca ela. Cara, ela confive bem com isso. Então, tipo, por mais que ela seja uma pessoa desorganizada, eu percebo que a desorganização dela não é por maldade. É porque não é uma prioridade. Exato. Isso eu vivo super bem com a toalha ali no chão. Eu penduro nas portas, às vezes, tem aquele negócio da porta, às vezes... Ah, só quando tá pra lavar, que daí eu coloco no chão só pra pisar. Quantas vezes você deixa no chão? Olha lá a terapia, vamos lá. Você não deixa a toalha no chão? Não, já deixei. Mas é uma coisa, se alguém for em casa, deixa a casa desarrumada? Mesmo que não tenha ninguém, não. Não, você é uma pessoa extremamente assiada. Eu tô falando sobre questões assim bobas. No geral, não. Não, mas... Deixa eu ditar no bumbum aqui pra eu te saber o que significa isso. Por enquanto a gente fica quieto. Amiga de marido e mulher, isso é samba. Pessoal!